Permanece interditada a loja de calçados do shopping Cidade Norte, em Rio Preto, que pegou fogo no fim de semana. A Defesa Civil fez ontem uma vistoria no local. O diretor da Defesa Civil explicou que durante a vistoria, os agentes observam as condições estruturais e elétricas do local. Terminada a avaliação, a decisão é de que a loja vai continuar interditada. Verificamos que a parte estrutural está íntegra, não houve abalo, comprometimento na estrutura local da loja afetada e das lojas adjacentes. Mas a parte elétrica está toda comprometida e vimos que a parte técnica, os responsáveis pelo shopping, estão agilizando isso para que possa reabrir rapidamente a loja. Os proprietários informaram que devem deixar a parte elétrica pronta até amanhã, quando então um novo laudo da Defesa Civil vai ser feito para testar se o local continua ou não interditado. Nós já tivemos contato com o responsável aqui nessa visita, ele está trabalhando e também nos enviará uma anotação de responsabilidade técnica dos serviços executados. Alexandre Silva, diretor de comunicação do shopping, afirmou que o centro de compras está funcionando normalmente e disse ainda que em média 70 mil pessoas passam por aqui aos finais de semana. A Defesa Civil e a Polícia Técnica liberaram o shopping, liberaram a área afetada das lojas já por volta de 11 horas, 11 e meia e a gente com esforço coletivo, com várias equipes trabalhando, a gente conseguiu empregar o shopping para a população às quatro da tarde de sábado. O incêndio foi na última sexta-feira. As imagens que circularam pelas redes sociais mostram a força das chamas e a altura em que elas chegaram. No dia, ninguém se feriu. Hoje, ainda é possível ver algumas marcas que o fogo deixou. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas.